Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte meus amigos, hoje temos aí para abertura Dois baús gigantes e dois baús mágicos que eu consegui ganhar na minha conta secundária Mas antes de eu fazer a abertura e fazer alguns puxizinhos pra vocês e também dar algumas notícias interessantes Eu queria pedir pra vocês, já desce aí a barrinha, já clica no like e se inscreva aqui no canal pra você ajudar a gente a chegar nos 200 mil inscritos até o final do ano Se o Youtube nos ajudar, mano, então dá essa força, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like, irmão Bom galera, estamos aqui na nossa conta secundária, que é a primária, que é a melhor da secundária do que a primária Estamos aqui com dois baús gigantes e dois baús mágicos que eu ganhei Então a gente vai abrir eles pra ver o que a gente consegue de bom, deixa eu ver se a galera tá pedindo alguma coisa Ah, tem um baú do Khan também, vamos abrir um baú do Khan? Vamos começar pelo baú do Khan, que é sempre marromeno, pameno do que pá mais Vamos lá, ourinho Uma, 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 uma carta Vamos lá, 33 gigantes real Seis mosqueteiros, mosqueteiro é bom, tô usando o meu deck Servinhos, cavaleiro Fornalha e pra fechar, relâmpago Vamos ali pra vocês, né, lá aquelas coisas, né, tudo mais e pá Enfim, vamos ver, o que a gente precisa aqui é o seguinte, a gente precisa Olha, a gente tá quase acabando, mas daqui a pouco a gente abre esse baú gigante também Daqui a pouco a gente vai abrir aquele baú gigante Mas a gente precisa abrir esses baús e tirar o que a gente precisa do nosso deck de rara Coletor, gigante e mosqueteira E a flecha e a gangue também São as únicas cartas Tem quatro, não, cinco cartas que dá pra tirar no nosso deck Então a gente tem que torcer pra sair Mano, se sair esse gigante, meu amigo do chão Se sair mais de vinte gigantes, eu vou fazer um sorteio de gifical Já soltei aqui no ar, hein, mano Ah, e avisando, galera No mês de dezembro, teremos um sorteio de gift card por semana E um sorteio de um sub lá no canal da Twitch Então se você quiser concorrer um gift card e um mês de sub lá na Twitch Ou seja, na verdade são quatro, ou pode ser até mais, não sei, vamos ver ainda Quatro gift cards Corre lá na Twitch, link aí na descrição Mais pra frente, aí pra dezembro Eu explico pra vocês certinho qual vai ser a pegada O que que vai ser, como é que vai ser o sorteio e tudo mais Fiquem atentos aqui no canal, galera Mas enfim, bora lá Vamos começar por esse baúzinho gigantesco aqui Oitocentos e sessenta de ouro Ok, amigo Dez canhãozitos Ok, tá gravando, beleza Um relâmpago Duzentos e dezenove arqueiras E pra fechar, cinquenta e sete golems de gelo Não é o gigante que a gente queria Não veio nada do nosso deck Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o baú mágico Vamos variar, um de cada Vamos lá, baú mágico Mil duzentos de ouro Duas torres de bomba Seis arietes Oito mini pecas Meu Deus Oito gigantes Tamo junto, moleque Melhor que nada Noventa e quatro esqueletos Será que é lendária? Ô, na moral, galera Na moral, na moral, na moral Eu sou muito sortudo Cara Top de... Mano, na moral, na moral Se você ainda não deixou seu like Deixa o like Pra, né Valer a pena Por essa lendária, mano Porque realmente Uma lendáriazinha No baú mágico Já vale o seu like, mano Então bora bater, sei lá Deixa eu ver Mil likes, mano Que eu sei que vocês conseguem Milzão Bora sentar o dedo aí Bota mil likes nesse vídeo E vamos embora, moleque Vamos lá Vamos lá O que pode vir de lendária? Deixa eu ver Mago elétrico, mano Pode vir um mago elétrico aí pra nós, hein Vem, mago elétrico Vem, moleque Vem, moleque Vem, moleque Vem Ok, mano Ok Vem a dor Não uso Não upo Não faço nada Então Apenas mais um no nosso deck Mas já valeu a pena, mano Já ganhamos uma lendária Já tá valendo alguma coisa Vamos agora aqui Para o nosso segundo baú gigante Oitocentos e sessenta de ouro Quatro alientes de batalha Vinte e cinco megacervos Vinte e oito curas E pra fechar Duzentos Caramba Contra arqueira, tio Pelo amor de Deus Por que você não manda a carta que eu uso, meu compadre? Ô, meu compadre Me manda a carta que eu uso aí, meu compadre Vamos lá Vamos abrir mais um baúzinho mágico Vamos lá, moleque Vamos lá Vamos ver se Mano Vamos ver se a gente vai ter sorte, cara Pelo amor de Deus, cara Deixa seu like aí Pra me dar essa sorte, vai A gente já ganhou uma lendária Deixa seu like aí Que a gente vai ganhar mais uma agora Que eu tenho certeza, mano São sorteios, irmão Doze bárbaros Trinta e quatro barril de esqueletos Quarenta e sete gigante real Sete máquinas voadoras Dezoito cabanas de bárbaro Ah, moleque Por um segundo eu achei que ia vir a minha lendária Mano, na moral E pra fechar Três carrinhos de conhom Deixa eu ver quantas Quantas raras que vieram Veio vinte e cinco Deu certinho É só essa última aqui Que tinha que vir tudo de épica Pra daí vir na lendária depois Pô, que triste, hein, mano Que triste, hein, galera Vocês não me deram sorte, mano Vocês me deram meia sorte só Meio baú veio bom E outro baú veio ruim Mas tá valendo Vamos lá Fazer duas batalhazinhas aqui Pro nosso push Pro nosso push Muito bem Muito like, irmão Tamo junto Vamos lá, tio O que você vai fazer da vida aí? O que você vai fazer da vida, irmão? O que você vai fazer da vida, irmão? Vai ficar mandando carinha pra mim? Ou vai jogar? Vai ficar mandando carinha pra mim Ou vai jogar, parceiro? Ô Tá bom Se não vai jogar, não vai jogar também Tranquilo, irmão Vamos ficar aqui De boa, três minutos Ufa Agora sim ele jogou, hein, moleque Demorou só cinco minutos Pra ele jogar uma carta, mano Mas tamo junto, parça Tamo junto, compadre É nóis, cachorro louco Beleza, vamos lá Demorou só cinco minutos Pra jogar essa merda De boa, de boa, de boa Vamo lá Vamo lá, vamo ver se a gente vai ganhar Nessa bagaça Ah, moleque Se a gente ganhar esse bagulho Vai ser tão engraçado Ah, ele tem foguetão Tá bom Tá bom então, né, parça Tamo junto Tamo junto Mais um com nível 12 Mano Comenta aí embaixo Se você tá nessa faixa de troféu que eu tô Mano A maioria Eu só pego Só pego Nível 12, mano Putz É difícil eu pegar nível 11 Ou nível 10 Cara É tipo Muito difícil Ah, meu Deus do céu Viu, bicho Lá vem o monstro Com a sua peca Lá vem o monstro Com a sua peca Onde você vai jogar O que você vai jogar atrás do peca O mago Vai jogar o mago, parceiro Puta que me pariu Nossa, véi Que putz Que putz Com certeza Com certeza Com certeza As duas melhores batalhas Que eu já fiz na minha vida, mano Pelo amor de Deus Mas bom, galera Esse foi o vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado Desculpa As batalhas As batalhas realmente foram Putz Caraca Não tem como, véi Tá muito difícil eu subir troféu Nessa minha conta Mas enfim, mano Não esquece de deixar seu like Bora tentar bater Os mil likes Que eu pedi pra vocês E é isso aí, galera É nóis Tamo junto Tchau Tchau